Como vocês observam, nós acompanhamos aqui a poucos instantes uma apreensão de duas motos, onde que na verdade está sendo intensificado através da Guarda Municipal, do Demutran de Horizonte, essa fiscalização no combate à pirataria no município de Horizonte. A gente nota que, na verdade, muitas são as irregularidades, mas o importante salientar é que as forças de segurança, tanto a Guarda Municipal como o Demutran estão agindo diariamente aqui no município de Horizonte, aqui ao lado do GCM Ismael. Ele que relata para a gente, essa operação começou desde quando, Ismael? Bom dia. Bom dia, Chico. É o seguinte, essa operação, na verdade, ela é uma constante, né? A gente sempre, toda semana, a gente se senta, tanto a gente da Guarda como o pessoal do Demutran, para fazer um organograma dessas operações mensais, tanto as blitzes como especificamente, nesse caso, da operação mototáxi pirata, que a gente está passando nos postos, onde é identificado a pessoa que está fazendo o transporte irregular de passageiros, o veículo está sendo apreendido. Se o veículo estiver em dia, ele é apenas notificado, né? E levado para fazer todos os procedimentos legais de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, e aí isso fica a cargo do Demutran, né? Só lembrando também que, no caso, como é para você que pretende fazer mototáxi pirata, essa profissão é a profissão regulamentada por lei, é uma profissão regulamentada por lei federal, e no caso, ela cabe aí um processo de exercício ilegal da profissão, né? Então, o indivíduo, ele pode até ser conduzido à delegacia de polícia, se houver a insistência do mesmo em fazer esse transporte irregular. Então, a gente passa nos postos, faz a averiguação se o indivíduo está fazendo o transporte irregular, e automaticamente ele é abordado e apreendido o veículo se estiver atrasado, se não estiver o veículo devolvido, certo? Então, a gente está fazendo essa constante para dar essa segurança para os passageiros que utilizam o transporte, né? No caso dos mototáxis, especificamente dos mototáxis, né? Para que utilizem um transporte devidamente regularizado, né? Pessoas que pagam os seus impostos, que são associados pela Associação dos Mototáxistas, né? E que estão aí, fazem o curso, passam pelo curso, né? Para prestar o bom serviço. E em relação a esses que não fazem, não passam por todo esse procedimento, estão totalmente irregulares, né? Inclusive, nós temos até várias notícias de práticas de delitos cometidos por pessoas que utilizam um mototáxi pirata, botam a bata, né? E praticam até assalto. Então, que a população fique ciente, né? De que a utilização de um mototáxi devidamente caracterizado, devidamente regularizado, é também uma responsabilidade do cidadão, né? Que busca os seus direitos, né? E os seus deveres. É importante frisar que, nesse momento, a própria população pode ajudar. De que forma? Denunciando. É importante se alientar também que aqui existe uma cooperativa e também uma associação, né, Esmeralda? Exatamente. A cooperativa e a associação, ou seja, tem um leque de possibilidades aí, né? E a população pode tanto denunciar o transporte regular, como também pode não fazê-lo, né? Pode fazê-lo também não utilizando. Você vê um mototáxi pirata, diga não, né? Pegue um mototáxi regular, aquelas motos que estão caracterizadas, pintadas de verde, porque esses, como eu disse, passam por um curso específico, né? E pagam todas as suas taxas, né? Para que possam rodar no município. Até mesmo para a sua segurança, afinal de contas, no mototáxi pirata, nós não sabemos, não podemos identificar de que se trata. Principalmente pela própria segurança, né? A gente sempre deve pensar, principalmente na própria segurança, é o que a gente sempre fala aqui. Primeiro eu tenho que pensar que se eu estou seguro, né, para utilizar esse serviço. Então, a importância de utilizar um mototaxista regularizado é de grande importância para o município e, principalmente, para a pessoa que utiliza desse serviço. Eu falo dessa parceria aí, uma parceria muito salutar, que tende a fortalecer a questão da entidade, no caso, a guarda municipal, receber esse equipamento aí, que, na verdade, vem auxiliar na questão da fiscalização. Exatamente. Nós, graças a Deus, né, depois de muita peleja, nós conseguimos essa viatura, um veículo ótimo para a utilização em patrulhamento, né? Nós sempre utilizamos veículos pequenos, chamados veículos de menor poste, inadequados para o patrulhamento, visto que o horizonte tem uma área muito vasta e a gente roda também nos distritos, né? Então, essa viatura veio só melhorar cada vez mais o trabalho, né? E a intenção é de, se Deus quiser, conseguir pelo menos mais um veículo, para ter mais um veículo rodando nas ruas de horizonte. Quero também, aqui, falar, divulgar aqui, né, aproveitar essa divulgação. Nós estamos também utilizando, fazendo patrulhamento na madrugada, fazendo a segurança dos postos de saúde, das pessoas que vão aos postos de saúde para utilizar, para esperar, para pegar a senha. Também os funcionários da Vucabrás, né, que estão aí pela madrugada esperando os ônibus. Então, essa viatura, ela veio só mesmo melhorar cada vez mais o nosso trabalho. E, como eu disse, a intenção é de ter mais uma viatura para fazer melhor ainda o trabalho. Então, continuar dizendo que a população de Horizonte pode contar com a Guarda Municipal, que estamos à disposição a ajudar no que for possível na segurança do município. Obrigado, Ismael. Eu que agradeço, mais uma vez, aí, pelo seu apoio ao nosso trabalho, né, e só temos, cada vez mais, melhorar essa parceria, né, para ajudar a população de Horizonte, aí, na segurança do município. Está aí o GCM Ismael, aqui do município de Horizonte, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, mostrando que é uma fiscalização necessária para a segurança, ou melhor, do cidadão, e, consequentemente, dar aquela sensação de segurança que tanto a população almeja. E, com certeza, a gente acompanhamos essa busca, essa apreensão, né, desses veículos, que, com certeza, estão transportando passageiros aqui no município de Horizonte. Foram essas as informações, com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. E, com certeza, o programa Ponto na TV.